Deixa eu botar meu amigo João Vanderlei, ele é João Vanderlei, o homem mais rico de Pernambuco. Fala tio Chico, hoje eu estou aqui para falar em nome da Honda Gráfico. Tio Chico, estamos lançando para 2024 uma coisa espetacular, fenomenal, adesivos, adesivos. Veja só que técnica incrível, você que tem uma moto. 2018, 2017, da Honda, se for um ACG, nós vamos lançar o primeiro adesivo de aluguel da história do mundo e que sai do universo. Adesivo de aluguel? Você vai poder pegar a sua moto 2019, 2018 e adesivar com os mesmos adesivos da 2024. E automaticamente sua moto vai se tornar uma moto nova, uma moto do ano. Ah, o documento vai mudar? Não, o documento vai continuar o ano da moto. A moto camaleônica. Mas o que importa é a aparência. Nós brasileiros gostamos de viver a aparência. Então você vai destilar com sua moto no capricho, parecendo uma 2024. Isso só dá para fazer, por quê? Porque a grandíssima Honda, pensando em seus clientes, não modifica as motos. As motos são lançadas e passam 15 anos no mesmo motor, no mesmo design, só mudando adesivo. Então mais um espetacular projeto da Honda Graph. Você que tem moto da Honda, se prepara. Adesivos do ano para você colocar na sua moto. Em breve, em toda a concessionária Honda. Rapaz, que coisa mais cabriocrárica. Só podia ser da Honda Graph, né? Maravilhosa. Empresa criada pelo João Vanderlei de Recife, Pernambuco. Uma das empresas que idealizou os adesivos hipnotizantes, cabriocráticos, mediovagens da Honda, né? Que deixa você hipnotizado. E agora com esses adesivos de aluguel. Rapaz, que incrível. Só podia ser ideia mesmo da Honda Graph. Parabéns aí. Parabéns à Honda Brasil, né? Que tem esse parceiro aí cabriocrárico. Legal, viu? Tem mais, tem mais aqui. Vamos ouvir. E não posso deixar de falar que estará disponível os adesivos vermelhos. Que fazem sua moto ganhar 15 cavalos automaticamente. Adesivos vermelhos. Uma pequena taxa a mais de R$ 1.500, mas você vai ganhar 15 cavalos a mais. Não percam, não percam. 15 cavalos. Rapaz, 15 cavalos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto